A primavera está chegando, que é um ato de amor. Entregar uma florzinha é uma gentileza. A professora colocou um ato de gentileza, de amor. E você ficou feliz de entregar a florzinha? Sim, queria até entregar mais. Esse passeio na primavera foi para unir família, escola e professores. Então nós pedimos para os pais participarem, a intenção era essa. E a atitude da criança em entregar uma flor era para mostrar que na escola não tem só pandemia, preocupação, criança que caiu, criança que tem algum tipo de problema. Não, não era isso. Era para mostrar que dentro da escola temos atitudes boas, atitudes de valorização dos seres humanos, que foi isso que a gente fez. Ah, é muita emoção, né, que as crianças fazem com tanto carinho. Esse aqui é o futuro do nosso país. Que os pais tenham consciência disso, os professores, o governo, de poder investir nessa geração que daqui a 20 anos é os futuros profissionais desse país, né. É muito fofo receber esse carinho das crianças. Porque a criança é o nosso futuro de amanhã. Se você não incentivar eles agora, o que vai ser dessa criança lá na frente? A chance. A chance. A chance. Ai. A chance. A chance. Legenda Adriana Zanotto